Bom dia, está no ar o Balanço Geral, olha aí, foram 17 segundos, pra virar pó a fonte nova, vocês viram tudo pela Rede Record, hein? Hoje é segunda-feira, 30, está começando o nosso Balanço Geral agora, e já tem uma tragédia de cara logo, Cajazeiras 6, casal assassinado, a polícia dizendo que o crime tem relação com o tráfico, mas quem vai contar os detalhes é o Vinícius Cunha. Cadê você, Vinícius? O crime aconteceu nesta evasão conhecida como Cidade de Plástico em Cajazeiras 6, uma mulher de nome Marlene foi morta a facadas, o marido dela recebeu um tiro na garganta, foi socorrido, mas já chegou ao hospital sem vida, essa testemunha que por medo prefere não se identificar, viu tudo, segundo ele o assassino é um traficante do local chamado Miguel, mais conhecido como Negona, que aparece nesta foto. Eu vi os tiros, só os tiros, só, e ele guardando a arma e indo embora. Quem esfaqueou a mulher? Ele. Negona? Foi. Ele ameaça quem invade o caminho dele? Ameaça? Ele sempre age com violência? Só com violência, qualquer coisa com ele é amor. E por que ele matou o casal? Porque ele pensou, porque a velha que caguetou, ele pôs o nome quando foi soltar o filho dela, entendeu? Ela denunciou ele? Foi. E aí de vingança? De vingança ele matou. Então sempre que alguém atravessa no caminho dele? Ele mata. A polícia esteve no local e prendeu este homem. Na casa dele os agentes encontraram 30 pedras de craque. Ele serve de mula. Por ter amizade com o Negona, apesar dele também usar droga, ele participa, quando o Negona chega, dá os pacotes de droga, ele guarda na residência dele. Foi tanto que nós encontramos na residência dele, no barraco dele. Ele nega envolvimento com o Negona. Qual a sua relação com o Negona? Nenhuma. Nenhuma. O que você encontrou dentro do seu barraco? Não sei, eu não estava lá. Quer dizer, eu estava no meu barraco, mas eu não tenho conhecimento disso. Não sei quem foi que jogou ou deixou de jogar, porque o Negona entrou no meu barraco para pegar um copo d'água. Isso o quê? Tem quase uma semana? As informações que ele chega a todo instante, através de denúncia por telefone, é de que todos são ligados ao tráfico. Inclusive essa testemunha também é ligada ao tráfico. Mas as informações precisas só serão dadas no momento que o SI colher todas as informações com relação ao caso. A testemunha confirma que Negona comanda o tráfico no local. Como o varão morreu, agora quem está pegando a droga é ele. Uma tragédia! Esse negócio de droga, cartão vermelho para isso aí, tá bom? Atenção! O homem morreu aqui na Avenida Garibaldi atropelado. Eu vou ter detalhes daqui a pouco. E aquele canalha que matou o delegado, o Cleito Leão, lá em Camassari, lembra dele? Fugiu ontem. Cerraram três grades, três grades, usaram a tal Tereza, ninguém viu. Ninguém... Vários, vários presos fugiram. Delegacia de tóxico entorpecente. A palavra-chave de hoje é Adelson. Ok, Varelão, 88290106. A palavra-chave hoje, nesta segunda-feira, dia 30 de agosto de 2010. Agora pra você, hein? As letrinhas aparecendo agora no seu vídeo. 88290106. As letras aparecendo agora pra você. Que palavra é essa, hein? Que palavra se forma a partir dessas letras? R-S-Q-R-E-T-O-U-A. Que palavra é essa? Tem tudo a ver com música, Varela. Tem tudo a ver com música. Essa é a primeira dica do dia. 88290106. 88290106. Cadê você de Jacobina? Liga pra cá agora. Cadê você de Quixaveira? Você da cidade de Capim Grosso? Alô Mairi? Liga todo mundo pra cá agora. Senhor do Bonfim, bota o 7-1 na frente e liga pra cá agora. 88290106. A ganhadora de sexta-feira já está aqui também. Dona Maria Helena. Maria Helena da Fazenda Grande já está aqui. Faturou também. Vai levar pra casa o seu cartão no valor de 200 reais. E você também pode levar pra casa. 88290106. Liga agora. 88290106. E não se liga, Bocão. Daqui a pouco tem um segredo da mala pra você. Liga agora. 88290106. Tá na capital baiana? Ligue quantas vezes você quiser. Tá na região metropolitana? Liga pra cá, ô, torcedor do Vitória. Puxa, cara. Cartão verde aí pra torcida do Bahia. O Bahia agora tá no G2. Negócio de jornal, bota G4. Se ele é o segundo, se o Bahia é o segundo, tá no G2. É esse o Bahia que a gente quer. O torcedor do Bahia precisa me entender. É que eu fui criado vendo o Bahia ganhando títulos nacionais. Não posso me conformar com o Bahia na segundona. É esse o Bahia ganhando lá fora, dando um show de bola que a Bahia precisa. Agora o esporte. Se eu tá fora do vídeo, eu por quê? Eu vou entrar hoje cantando. Cantando o quê? Ainda bem que o gol é de Jael. Porque Jael é o artilheiro do céu. Jael, o artilheiro do céu nasceu aqui no Balanço Geral. Torcedor, não vai nessa onda aí não, desse já ganhou aí, viu? É esparro isso aí. Vai atrás disso aí. Que o gol é de Jael. Porque Jael é o artilheiro do céu. É isso aí. O cara é evangélico. O cara é evangélico, não bebe, não fuma, vive pra família. Excelente homem de bem o cara. Sabe fazer gol. Agora, eu tô fazendo isso, porque daqui a pouco vou fazer o que fizeram com o Júnior. Valendo a redundância. Chama o cara de o diabo louro. O cara é evangélico, não gosta. É por isso que ele passou pela aprovação que ele passou. Então, para a BAMO, presta bem atenção. Jael é o artilheiro do céu. Nós vamos acabar com esse negócio de matador. O matador tem um bocado na periferia aí. Vamos lá. E o Vitória? É o Vitória, hein? 30 jogos feitos em São Paulo. O São ganhou um em 2008 para a Portuguesa. Ontem tomou uma porrada do Corinthians e fica chorando aí, negócio de juiz. De arbitragem. Olha a bola. Passa o rato aí, vai. O primeiro gol sai de um lançamento de Roberto Carlos para Jarlay, que cabeceia encobrindo o goleiro Viáfara. 1 a 0, Corinthians. Aos 47 do primeiro tempo, Gabriel entrega de bandeja para Paulinho, que toca no canto. 2 a 0. Na etapa final, o Vitória diminui com o gol de Cléber Pereira de cabeça, mas não evita a derrota fora de casa. Fim de jogo, Corinthians 2, Vitória 1. Marano, você como comentarista, eu só achei um lance que fiquei na dúvida. Me parece que o zagueiro Paulo Matos pega o Júnior dentro da grande área, na perna esquerda, quando o Júnior deu drible para bater na bola para fazer o gol. É, agora eu lembro, na Copa do Mundo, o melhor goleiro do mundo era o nosso. Subiu, não achou a bola e a gente deu um adeus à Copa. A bola é a mesma coisa. Ah, me deixa, viu, Silvio? Faz a choradeira aí. Olha aí, Gabriel, de lateral direito, foi imensão, sabe de quem? De quem passou por aqui. Aquele treinador que passou antes. Aliás, em nome da torcida do Bahia, nós queremos pedir ao Grêmio, dizer ao Grêmio muito obrigado. Verdade. De ter levado o Renato Gaúcho daqui, que não entende. Foi o melhor ponta-direita depois de Garrincha. O futebol jogou demais. Como treinador, ó, zero. Agora você vai ver o que aconteceu sábado. Tabu. O Bahia quebrou de novo o tabu desse campeonato brasileiro. Venceu a portuguesa no Canindé. Agora vocês vão me chamar de bajulador de novo. Preste atenção, o lance do terceiro gol de Jael. Eu recebia, do mês que eu ia chamar do Raimundinho, que eu jogava no Tejo, aquele tipo de lançamento. Na hora que ele me botava na cara do gol, Jaburu ia lá e saca. Passe o rato aí. O primeiro gol da partida é da portuguesa. Aos 21 minutos, Zé Carlos sobe e abre o placar para os donos da casa. Dois minutos depois, Alisson aproveita a sobra e empata para o Bahia. Um a um. Resultado do primeiro tempo. No início da segunda etapa, Domingos derruba Adriano e Michael Jackson na área. É pênalti. Jael cobra no canto e vira. Bahia 2, portuguesa 1. Dez minutos depois, Jael de cabeça marca de novo. 3 a 1, Bahia. A luz diminui com Luiz Ricardo. Mas Jael em velocidade bate com força de fora da área e marca mais um. O terceiro dele na partida. Final, Bahia 4, portuguesa 2. O tricolor quebra o tabu de nunca ter vencido o time paulista no Canindé. E assume a segunda colocação da Série B. Jael o artilheiro do céu. Agora pega...